O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, e eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vir, se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento, o que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não, ele é suave mas é frio e implacável, é quente, borrou a letra triste do poeta, só, correu no rosto do pardo do profeta, verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é seu B.O.P. eternidade, diz que o homem não chora, tá bom, falou, não vai pro grupo irmão, aí, Jesus chorou. Da minha aba, da minha aba, da minha aba, sai da minha aba, sai pra lá, sem essa de não poder me ver, sai da minha aba, sai pra lá, não aturo mais você, sai da minha aba, sai pra lá, sem essa de não poder me ver, sai da minha aba, sai pra lá, não aturo mais você. Eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar, eu levo a minha vida, bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar, mas eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar, eu levo a minha vida, bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. O meu tempero, uai, é bom demais, quem prova se amarrar. O meu tempero, uai, é bom demais, quem prova se amarrar. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e te pique, tá, 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 nessa brincadeira também tem pique, bandeira, maré minha pra quem gosta de pular, e aquela brincadeira te beijar. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e te pique, tá, 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 essa brincadeira também tem pique, bandeira, maré minha pra quem gosta de pular, e aquela brincadeira brincadeira de beijar. Essa, não, essa, não, essa, não, essa, não, essa, não, essa, não, essa, é. Peraí gente, esse negócio aí é ou não é? Eu acho que é. Não sei, também fiquei na dúvida. Então, beija, beija. Vai! Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom Mais amor e esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz como leijão Quero ver essa galera, vamos lá Brincadeira de criança E como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança E como é bom, como é bom Mais amor e esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz como leijão Fica bom demais E meu coração está radiante Pode feliz, acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar Pensa em você com a gato distante Seja oito meio que me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que eu mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse céu E você seria o meu ar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Tava tão estranho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremecer Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você plantou Por isso eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes onde visse o quebra da peste Apesar de colher as batatas da terra E com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, aí, aí, é amor É amor Ai, é amor Ai, aí, 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 é amor É amor Lá, 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 Lá Da minha aba, da minha aba